Nos vídeos anteriores nós preparamos diversos arquivos TXT, eu mostrei como fazer, para a gente ter material, para a gente elaborar o nosso ZPUBs. Eu salvei tudo nessa pasta aqui, Atlantis, porque nós vamos usar o programa Atlantis para fazer os e-books. E também o sigil, mas o sigil é um pouquinho mais complicado, porque exige conhecimento de HTML, certo? E esse programa Atlantis, não, ele torna mais fácil, não precisa conhecer HTML. Então nós salvamos aqui tudo em documentos, vários PDFs, tipos de PDFs. A gente mostrou como salvar um arquivo TXT, como manter a saúde em vigor, como ler bem rapidamente. Então eu, vamos começar aqui, eu já estou com o arquivo texto aqui, tá? Esse arquivo texto que eu vou pegar, para copiar lá para o Atlantis, certo? Vamos abrir o Atlantis. E vamos começar a trabalhar no nosso, né? Aqui em cima mostra o Atlantis, o outro processo, o DOC48RTF. Nós vamos abrir ele agora, vamos salvar ele, esse arquivo. Vamos salvar como, aqui, como ler bem e rapidamente. Arquivo TXT, tá? Então já está escrito aqui, tá? Agora vamos, vamos ver aqui se a gente pode importar um arquivo, inserir um arquivo. Fili, né? Se não der aqui, eu tentei essa opção. Vamos ver aqui, ó, texto, né? Vamos ver se não sair desconfigurado. Quando a gente importa um arquivo, parece que é um bug que tem esse programa, ele sai distorcido, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Fili, vamos selecionar tudo. Edit Select All, né? Vamos em ler bem, como ler bem aqui, texto, arquivo texto, vamos pegar esse arquivo. Vamos selecionar tudo, vamos copiar. Vamos jogar para o Atlantis aqui. Pasta. Tá? Agora tá. Salvar, não tem nenhuma distorção aqui, tá? Vou salvar. Aqui, ó. Salvar é aqui, tá? Observe que está mais saliente aqui, tá? Agora eu vou salvar, ele vai ficar opaco, tá? Então quando ele está meio apagadinho aqui, não precisa salvar nada que já está salvo, tá? Vou fechar aqui esse texto, arquivo texto, tá? Vou começar a mostrar então para vocês como fazer esse e-pub, certo? Eu já tenho esse e-pub pronto, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar principalmente a questão de parágrafo, aqui ó, introdução, tá? Vou começar daqui. Vou botar lá no início, lá. Vou apagar aqui, cara. Vou só deixar a aula 1 aqui, certo? Depois a gente vai inserir a tabela de conteúdos aqui. Vamos ver aqui. Tá. Então tá, nós temos aqui a primeira coisa, ó, vamos salvar, tá? Sempre salvando. Primeira coisa que a gente faz aqui é arquivo, selecionar tudo, edit, selecionar tudo, tá? E vamos em fonte, vamos escolher a fonte que nós vamos trabalhar para esse e-pub, tá? Arial 12. Tá? Então vai ser Arial 12, certo? Vamos editar, selecionar tudo, vamos na questão dos parágrafos, tá? Sempre bota 0, marca 0 aqui, before e after, né? Antes e depois. Bota single, né? E aqui pode ficar em aberto aqui. E aqui um retrocesso, né? De 1 em 27, né? Um recuo, né? Ó. Daí aparece esse recuo aqui para parágrafo, tá? Esse texto aqui, a gente pode marcar ele como título, ó. Aí a gente vai aqui em normal, heading 1, tá? Como nós estamos aqui, ó, marcando aqui no control board, né? No campo aqui de controle, né? De administração, né? Controle da administração aqui, board, né? Aqui, certo? Aparece aqui quando nós botar a heading 1, tá? Vamos para a aula 2. E vamos botar a heading 1 também. Normal aqui, tá? Head 1, head 1. Né? Aí já aparece aqui, certo? Então vou, agora eu já posso navegar aqui, ó. Vou para a aula 1 aqui, tá? No corpo do texto aqui, isso aqui tem que aparecer normal aqui, ó. Tá? Isso aqui tudo é normal, essa área, essa região aqui. Tá? Ali, ó. Tem que aparecer normal, tá? Bom, aqui nós podemos, parágrafo aqui, né? Ficou normal. Podemos botar um recuo, se a gente quiser, né? Aí clica com o lado direito do mouse, e vai em parágrafo e recuo de 1,27. Ok. E aí a gente vai trabalhando o texto, certo? Aqui, aqui, diminuindo, né? Aqui a gente já vai... Já vai diminuindo, tirando esses espaços que não são necessários, né? Ó. Aqui eu tenho que dar um... Voltar aqui. Aqui, tirar esse espaço. Aqui, tirar esse espaço. Tira o espaço. Aqui, dá pra tirar um pouquinho também. Opa, foi demais. Bom, e assim vai indo, tá? Eu não vou perder muito tempo em cima disso aqui, mas vou mostrar pra vocês como é que é, tá? Pra pelo menos ficar mais... Mais compacto o arquivo aqui. Então, aqui, ó. Ficou compacto, tá? Eu quero o seguinte, tá, pessoal? Eu vou puxar isso aqui pra cima. Ó. Puxei pra cima aqui, tá? Eu quero que isso aqui sempre comece numa nova... Numa nova... Numa nova página, tá? Então, a gente vai... Insert, né? Break, session, break, next page, tá? Certo? Vamos salvar. Ali também, na aula 1, vamos colocar... Ela já começa, tá? Numa nova página, tá? Não vai ser necessário. Mas, então, vamos ver aqui, ó. Fili, vamos ver como é que vai aparecer na impressão já, tá? Aqui, vamos diminuir. O zoom aqui, tá em 295. Ó. A aula 2 começa numa nova página, tá? Isso aqui, nós podemos tirar esse espaço aqui, tá? Vamos tirar aqui já pra... Aí a gente desmarca aqui e volta à situação normal, tá? Vamos tirar aqueles espaços ali, vamos... Tá? Melhorou a situação aqui, ó. Tá na página 1, depois já vai pra página 2, tá? Isso aqui, se a gente quisesse colocar um marcador aqui, ó, nesses itens, né? A gente ia aqui, ó. Ó. Aí já aparece aqui, né? Certo. Vamos salvar. Vamos verificar como é que fica na impressão, tá? Aula 1 e a aula 2 tá começando numa outra página, tá? Então tá tranquilo. E assim a gente vai trabalhando, tá? Até chegar a uma versão final do documento, que eu vou mostrar logo em seguida, tá? Quer colocar um link aqui em rapidamente, né? Pra... Por exemplo, pega uma palavra mais complicada aqui, a George Orwell. George Orwell. Vamos aumentar aqui, ó. Dá pra aumentar aqui. A gente marca a região aqui, tá? Vai aqui, hein? Na bolinha aqui da internet. E... A gente pode... Pega aqui o George Orwell. Copia, vai no navegador, né? Bota ali. A gente já vai ter aqui a biografia, copiar link, né? A gente vai ter a biografia do George Orwell, né? Ó. Aparece aqui. Text to display, né? Texto que será mostrado, né? Aí o link aqui, né? Ó. Hiperlink. Abrir. Abrindo aqui a biografia do George Orwell. Tá? Aqui, ó. Vamos salvar, né? Então, outra coisa aqui, a gente pode... Texto nessa região, podemos justificar ele. Tá? Pra ficar... Aproveitando bem os espaços aqui, né? Marca tudo e justifica tudo, certo? Então... É... E aqui, vamos dizer que aqui é título, né? Head 1, né? Aqui, esse aqui é Head 1. Isso aqui seria um subtítulo aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra cá. Tá? Vamos supor que isso aqui seja um subtítulo, né? Aí eu vou em... Tá? Leitura em papel vai ser o subtítulo, certo? Aí já vai aparecer aqui, ó. Ao lado 2. Aqui. E esse 2 aqui também vai ser um subtítulo. Por hipótese. Boto o Head 2. E aí depois eu digito aqui a explicação direitinha, tá? E aqui na nossa tabela de conteúdo vai aparecer, tá? Pra nós botar a nossa tabela de conteúdo, a gente tem que posicionar logo no início do documento, né? Porque ele vai começar a varrer a partir daqui, tá? Pra achar a tabela de conteúdo, que ele vai abrir uma página pra colocar essa tabela de conteúdo. Nós vamos em insert table of contents, né? E aqui aparece, ó. Head 1, 2, 3. Títulos 1, 2, 3. Aqui nós podemos escrever... Índice, né? Vai ser o índice do nosso livro. Certo? E ok, ó. Já apareceu aqui. E isso aqui, agora a gente vai... Vai inserir um break aqui pra nova sessão. Next page. Vamos salvar. Vamos ver como é que tá ficando o nosso e-book aqui, né? Nós temos uma página aqui com o índice. Nós temos... E aqui, ó. O desenvolvimento, né? Aula 1, aula 2, tá? E aqui a tabela de conteúdo. Vamos abrir e voltar aqui. Aqui dá pra expandir, certo? Dá pra trocar a fonte aqui, ó. É só marcar tudo. Nessa região aqui, né? Se eu quero que tudo seja em negrito. Se eu quero que tudo seja em maiúsculo, né? Aí a fonte. All caps. Tá? Salva aqui, certo? Depois, terminado toda essa formatação do nosso e-book, né? Vamos... No final a gente vai inserir a capa. Quando a gente insere a capa, vai por aqui, tá? File, save especial, e-book, né? Aqui, teste, né? Vamos salvar ele como sendo um teste aqui. E tipo e-book. E aí a gente coloca aqui esses dados aqui, né? Quem é o autor, né? E aqui, cover image, né? Então, ó, clica aqui, ó. E aqui nós podemos procurar aqui no nosso... Na nossa pasta, na nossa biblioteca. A nossa biblioteca. Tá em documentos. Atlantis. Clip do Ibrari. Imagens. Aqui vamos pegar uma... Uma imagem aqui de capa, aqui, ó. Tá? Aquela imagem que eu tinha feito para nós botarmos como capa, tá? E aí já está salvando aí. O e-book, que nós vamos abrir aí só para verificar, tá? Vamos lá. Onde é que a gente salvou aqui? Aqui, ó. Apareceu aqui, tá? Então, nós abrimos ele... Esse arquivo, nós abrimos ele aqui no... Esse pub, a gente abriu aqui, né? E viu como é que ele ficou, né? Introdução, né? Ó. Mas o mais importante, pois a gente vai ver esse documento lá no... Como é que a gente vai visualizar ele no celular, esse pub, tá? Vou fechar aqui. Observe também aqui que já gerou um... Automaticamente ele gera aqui um arquivo mob também, tá? Então, quando a gente gera o e-pub, a gente gera também um arquivo mob. Esse programa aí, facilita bastante, tá? Nós vamos... Eu vou mostrar agora, então. Eu vou fechar ele aqui, tá? E vou abrir o arquivo... Que eu trabalhei ele e já fiz o e-pub, tá? Tá aqui, né? É... 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 RichTestFormat Esse arquivo aqui, provavelmente... Não, não é esse aqui. É esse aqui, ó. Tá? Que eu girei esse... Esse pub aqui. Eu vou abrir o e-pub primeiro, pra vocês darem uma olhada. Que eu fiz aí, tá? Desse texto, né? Ó. Aqui a tabela de conteúdo, né? Aqui o índice, tá? Apareceu tudo bonitinho aqui, tá? Tudo isso aí foi feito com o Atlantis, aí, conforme eu expliquei, né? Trabalhando, né? Aqueles espaços, né? É... Eu acho que eu não expliquei como inserir imagem, né? Vamos lá, então. Abrir com o Atlantis, nosso arquivo aqui, que a gente trabalhou, né? Que eu mostrei aqui, que já tá prontinho, né? Tá? Essa imagem aqui, quando a gente for incluir imagem, Basta clicar aqui nos três, no Clip Libraria, né? Aqui, esse Clip Libraria, é esse... Essa pasta aqui, ó. Clip Libraria aqui, ó. O Atlantis aqui, né? Dentro de imagens, aqui, a gente coloca Essas imagens, né? Que a gente vai usar pra fazer o e-pub, né? E que a gente vai inserir, né? A gente insere ali, né? Que daí, quando a gente clica aqui, aparece. Aparece aqui. E quando eu quero incluir no e-pub, Aqui. Se a gente quer incluir numa página, num local qualquer do e-pub, Basta... Clicar duas vezes, tá? Ctrl Z aqui, tá? Ó, clica duas vezes ali, Já insere a imagem direto, tá? Então, Tá prontinho aqui o nosso e-pub, tá? Nós trabalhamos ele no... Aqui no nosso programa, né? No Atlantis, tá? E geramos o nosso e-pub. Na aula seguinte, aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em operação, né? Vocês podem comentar e compartilhar as dúvidas no... Nesse vídeo lá no YouTube, tá? Pra aperfeiçoar o uso, né? Pra gerar o e-pub. Já mostrei várias vezes. G-Save, especial, e-book, né? Tá? E... Compartilhar as suas dúvidas e as dificuldades, certo? Na próxima aula eu vou mostrar... Eu vou abrir esse arquivo e-pub no celular, tá? E vou mostrar como ficou atraente, né? Como ficou gostosa a leitura de um livro em e-pub, né? Que tu fez, né? E tu vai perceber que ficou bem... Bem fácil a leitura, tá? Até a próxima aula.